O Hospital Universitário é um patrimônio da cidade de Teresina, é um patrimônio dos alunos da Universidade Federal do Piauí, é um excelente local de trabalho para aquelas pessoas que vivem, trabalham, estudam, fazem pesquisas na universidade. Pelo menos deveria ser. Acontece que o Hospital Universitário tem passado por problemas e até o Ministério Público Federal está querendo explicações sobre alguns procedimentos que deixaram de ser realizados em função da dificuldade com a estrutura. Imagine você. Deixa eu falar com Indira Gomes ao vivo, tem informações para nós no Jornal do Piauí. Indira, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Segundo familiares de pacientes e servidores do Hospital Universitário, faltam medicamentos e produtos como ataduras, seringas e até água para a diluição dos medicamentos que são usados nas injeções e que isso estaria provocando o cancelamento de cirurgias ortopédicas, oftalmológicas e até cardíacas. A denúncia é recente, mas a situação é antiga. Para o procurador da República, Kelston Lages, tão antiga que, baseado em sucessivas auditorias feitas pelo DeraSus, ele pediu o afastamento imediato da direção do Hospital Universitário à 5ª Vara da Justiça Federal e no Piauí. Mas esse pedido foi negado. O pedido foi feito pelo procurador da República em junho e agora saiu a decisão negando esse afastamento da direção do HU no Piauí. O Ministério Público, então, decidiu recorrer dessa decisão porque, segundo ele, a recusa foi baseada em um laudo preliminar quando já havia sido feita mais uma auditoria comprovando toda a subutilização do Hospital Universitário, que ele estaria muito abaixo da sua capacidade, da sua produtividade e da quantidade de procedimentos, cirurgias e exames que poderia realizar. Então, o procurador da República vai recorrer à Brasília. Vamos ouvir o que ele disse. O afastamento da direção do HU, ela está baseada em sucessivas auditorias feitas pelo órgão extremamente técnico, que é o DenaSus, onde, reiteradamente, vem a dizer a nós, órgãos de controle, que o Hospital Universitário no Piauí é subaproveitado. As metas que ele se comprometeu nunca são atingidas. Então, são índices extremamente pífios, o que leva, portanto, o que levou ao Ministério Público a adotar essa medida de pedir o afastamento da direção. Os auditores chegam a dizer que o HU se comporta com um grande hospital de bairro de Teresina pela baixíssima produtividade que existe ali naquele hospital. Essa última, agora, de relatório de auditoria, de 2017 e 2018, ela vem apenas ratificar esse estado de coisas que está a ocorrer lá no HU. Então, nós vamos, portanto, recebemos essa decisão, vamos, naturalmente, recorrer para a Brasília, que é o que nos compete, com possibilidade do juízo aqui fazer a retratação, haja visto que houve, portanto, esse equívoco de não ver que nos autos já existia, portanto, essa auditoria definitiva. Procurada pela nossa produção, a direção do Hospital Universitário preferiu não se pronunciar, emitindo apenas uma nota informando que cumpre todo o acordo, toda a pactuação que é feita pelo SUS, no que diz respeito à quantidade de procedimentos, como consultas, exames e também cirurgias. O HU informou ainda que a falta de medicamentos ou produtos é uma situação pontual e que se deve ao atraso na remessa por alguns fornecedores, que já foi, inclusive, contratado em período, em caráter emergencial, um novo contrato de compra desses produtos. Joelson. Obrigado. Obrigado.